Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os cartões Submarino, Visa e Mastercard. Valem a pena ter esses cartões Submarino? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, muito pedido para que eu falasse no canal dos cartões Submarino, Visa e Mastercard apesar de já ter vídeo falando deles aqui no canal. Porém, muito falado que os cartões são sem anuidade. Então eu vou esclarecer para vocês este assunto também. Alguns clientes recebem mala direta. O que é mala direta? Alguns e-mails, algumas mensagens por SMS informando que terá anuidade gratuita dos cartões Visa ou Mastercard do Submarino de graça para sempre. São poucas as pessoas que recebem esta mala direta. Outro ponto também é algumas promoções que aparecem no site dizendo esta semana a semana do cartão Submarino é grátis para sempre. Ou seja, quem consegue aproveitar estas promoções ou por SMS ou e-mail ou mala direta na sua residência ou através do site com as promoções, fica livre da anuidade para sempre. Sem ter que gastar o mínimo para poder ficar livre da anuidade. É anuidade zero realmente. Mas, caso você não seja essas pessoas e queira abrir a conta no site do Submarino e ter um cartão Visa ou Master nacional, não é internacional, é nacional, só pode ser usado aqui no Brasil, você vai ter então estas taxas. Anuidade do cartão Submarino é 12 parcelas de R$15,70 e o adicional é grátis. Tarifa Avaliação Emergencial de Crédito, quando você ultrapassa o limite, R$18,90. Segunda via do cartão, R$20. Se você parcelar sem juros, até 12 vezes, zero ao mês. Se você parcelar de 18 vezes a 24 vezes, R$1,99 de juros ao mês. Taxa de juros do crédito rotativo, R$18,39. Web saque, parcela única, você pode ver saque R$13,90. Web saque parcelado R$22,00. Web saque parcelado nos caixas 24 horas R$13,90. Web saque parcelado nos caixas 24 horas R$22,00. Se você fizer saque, vai ser R$9,99 ao mês. Web saque parcelado R$7,99 ao mês. Web saque parcelado nos caixas 24 horas, parcela única R$9,99. E saque parcelado nos caixas 24 horas R$7,99. Caso você faça um saque nos caixas 24 horas, vai pagar R$13,90 por ter feito o saque. E mais R$9,99 ao mês de juros, tá certo? E taxa de juros de empréstimo pessoal de 4 a 18 vezes, até R$15,99 ao mês. Então, as vantagens do cartão submarino. Você pode aí ter o limite e o super limite. Um limite para usar em lojas físicas e um super limite para usar no site do submarino. Programa de léguas, que é o programa de fidelidade do submarino. Até 45 dias pagar a fatura. Crédito pessoal e saque nos caixas 24 horas e pela internet. Desconto em lojas parceiras. Aplicativo CTLEN Submarino, tá bom? Pelo cartão você pode ter empréstimo, saque nos caixas 24 horas. Você tem aí pagamento de contas. E outros benefícios como os seguros, que tem bastante aí no site da CTLEN junto com o submarino. Tá bom? Então, só para trazer para vocês essa informação, é um bom cartão nacional. O limite geralmente é bom também. É um cartão que é analisado também o score. Eles fazem análise do Banco Central. Também fazem análise de consultas aos órgãos de proteção ao crédito. E tem aí na sua mão um cartão muito bom, que é o submarino. Pois o site sempre tem promoções. E quem tem o cartão submarino tem promoções melhores para quem tem os cartões submarino. Vale a pena, Leandro, fazer um cartão desse? Você apenas usar o cartão parcelado sem juros. Pagar direitinho e sem atraso. Não usar o rotativo. Não usar o saque. Não usar crédito pessoal. É um bom cartão nacional. Porém, quando você utiliza o saque emergencial, você vai pagar essas taxas que eu mostrei. Mais taxa de saque. Juros abusivo. Vocês viram aí? Juros de R$13,99. Mais saque. Absurdo. Juros. Vocês viram aí? Juros absurdos. E mais taxa de saque. Muito caro. Muito alto o juros. Já falei para vocês que até 3, ok. Passou de 3%, corra. Porque é muito alto. Juros muito alto. Se bobear, paga R$2.000, paga R$4.000. É ficar atento a isso. Caso você use apenas o cartão. Você é uma pessoa controlada. Só usa o cartão e paga direitinho. Ok, é um bom cartão nacional. Tá bom? Espero ter gostado desse vídeo. Vamos para o abraço, então. Abraço de hoje para o meu amigo Vladimir dos Santos Pereira. Um grande abraço. Josemir Souza. Um grande abraço para você. Ismael Almeida da Silva. Um grande abraço para você também. Luciano Prates. Um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Um grande abraço para você.